Com as informações, repórter Jonas Melo. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lembre. Bom dia aos graus e ouvintes que sintonizam, nesse exato momento, o Jornal da Clube, na Rádio Clube AMI 200. Hoje, terça-feira, 29 de julho de 2014. O Anem Sobarado, de seguida, aqui no Zayde, no Palácio da Tau, Subzerra. Há exatos 20 anos, nos deixou o eterno Antônio Carlos Bernardes Gomes, o velho Mussul, Renato. Ele morreu há 20 anos atrás. Deixa a saudade aí, ele que foi um morirista completo. E, Renato, o Conselho de Autos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realiza, a partir de hoje, dia 29 de julho até o dia 7 de agosto, sete oficinas de trabalho para debater os desafios em busca de consensos para a implementação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O objetivo é colaborar para que o Complexo Industrial e Portuário do Pecém impulsione o desenvolvimento do Estado do Ceará de forma econômica e sustentável. As oficinas serão, como temos, gestão ambiental integrada, políticas sociais para a dinâmica população populacional da área da companhia, do complexo e o entorno desse complexo também. A infraestrutura básica, políticas de atração, fixação e fortalecimento de cadeias positivas no Estado. Descompasso entre a oferta e a demanda de mão de obra e desses outros detalhes nesse evento. E o ministro Ricardo Lewandowski, que protagonizou com o Joaquim Barbosa, os mais duros embates ao longo do julgamento do Mensalão, será eleito na próxima sexta-feira o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A eleição foi convocada por Joaquim Barbosa para o dia 1º de agosto, data de retorno dos trabalhos do Poder Judiciário. A eleição para o presidente do Supremo Tribunal Federal segue o critério da antiguidade. eleito o mais antigo ministro e ainda não ocupou a cadeira máxima do tribunal. Por esta regra, Renato Lewandowski, passará a ser o presidente e a ministra Carmen Lúcia a vice-presidente. O ministro Joaquim Barbosa anunciou sua aposentadoria no final de maio e, de acordo com o próprio magistrado, o processo administrativo, sobre o caso que já está em fase final de tramitação, o que justifica convocar o processo de escolha do novo presidente. Em julho, na última sessão, antes do recesso do Poder Judiciário, Joaquim Barbosa declarou que deixava o Supremo Tribunal Federal absolutamente tranquilo, com a alma leve e com a sensação de dever cumprido. Essa é a informação. Mas quem quer negociar dívidas de assentamentos e reforma agrária vai até o dia 13 de dezembro. Quem está levando ao banco tem que realmente aproveitar esse prazo. Agricultores acertados de reforma agrária que são beneficiados de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAP, nas modalidades A e AC pelo Banco do Brasil, tem até o dia 30 de dezembro, Renato, para liquidar ou renegociar dívidas com desconto. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Leandro Alarcó. Dona Valmir da Costa e o senhor Cruz Malino Leutério moram numa chácara de 13 hectares na divisa entre o estado de Goiás e o Distrito Federal. Eles plantam verduras para vender em Brasília. Segundo Cruz Malino, o problema é que quando a seca chegava, a produção precisava ser interrompida. O jeito foi montar um sistema de irrigação. O motor puxa a água do riacho que fica a cerca de 800 metros da plantação. Todo o sistema custou cerca de 7 mil reais. Para montar o sistema de irrigação, a dona Valmira e o marido dela precisaram fazer um empréstimo no banco. As prestações desse empréstimo, que eram de cerca de 500 reais, pesavam o orçamento. O jeito foi renegociar a dívida. Ela explica que ainda faltavam 4 mil reais para quitar o empréstimo. Com a renegociação, o valor caiu para mil reais. A dívida, que antes estava com as prestações atrasadas, já está quitada. O presidente da associação nossa ficou sabendo, correu atrás e aqui avisou e a gente foi conseguindo, né? Foi bom, né? Que a gente conseguiu pagar, né? Segundo o diretor de desenvolvimento de assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Informa Agrária, INCRA, César Aldrigui, o instituto espera renegociar a dívida de cerca de 200 mil contratos. Para os assentados da reforma agrária dentro do Programa Nacional de Agricultura Familiar do PRONAF, a renegociação é para linhas do PRONAF-A e PRONAF-AC. Eles podem optar pela renegociação das dívidas ou pela liquidação. No caso dos agricultores que optarem pela liquidação de suas dívidas, dentro do PRONAF-A, eles vão poder optar pela liquidação e ter 80% de rebate nas suas dívidas. Se não tiver os 20% para fazer liquidação, ele pode optar pela renegociação. Aí as condições para os agricultores da região Norte e Nordeste são 50% de rebate nas suas dívidas e nas demais regiões do país, 45%. Mais informações sobre como renegociar a dívida na página eletrônica do INCRA. O endereço é www.incra.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon. É notícia boa, Renato. E tem mais informação para quem realmente é pequeno produtor e pode ter acesso a financiamentos com juros menores. Os pequenos produtores e agricultores familiares de base agroecológica podem ter acesso a financiamento com juros menores se cumprirem algumas regras, mas quem tem os detalhes diretos de Brasília é a repórter Ana Gabriela Salles. Além de permitir a produção de alimentos mais saudáveis, a agroecologia estimula a conservação da biodiversidade. Frutas e hortaliças convivem de forma equilibrada com a vegetação nativa. O agrônomo Jorge Arthur de Oliveira é um dos pioneiros da produção agroecológica no Centro-Oeste e destaca a importância de financiamento barato para o setor. Sempre que há possibilidade de financiamento com baixos juros e com condições adequadas é interessante, muito importante para alavancar pequenos agricultores, agricultores familiares. A política de fortalecimento da agricultura familiar prevê linhas de financiamento diferenciado para o agricultor interessado em investir em projetos de base agroecológica. Segundo o diretor de financiamento da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Luiz Guadagnin, é preciso ficar atento às regras para ter acesso ao crédito. Hoje, todos os agricultores que não utilizam sementes transgênicas, que não usam agrotóxicos, que não usam adubo químico e fazem preservação dos recursos naturais, podem ser produtores agroecológicos de produção de base agroecológica. Para isso, eles precisam ter um assistente técnico, esse técnico tem que estar credenciado no MDA e esse técnico emite um laudo e informa o agente financeiro, informa os consumidores que aquele agricultor está produzindo com o sistema agroecológico. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para o crédito de investimento, ou seja, para a compra de máquinas e adequação da propriedade para a produção agroecológica, os juros são de 1%, prazo de até 10 anos para pagar e limite de R$ 150 mil. Reportagem, Ana Gabriela Salles. O Tribunal Eleitoral do Ceará, o DRM, já julgou 517 processos dos 864 pedidos de registros de candidatura e foram distribuídos aos juízes. Na sessão de ontem, na segunda-feira, dia 28 de julho, a Corte do Tribunal Regional Eleitoral indeferiu mais 18 registros e deferiu outros dois. Até agora foram indeferidos 27 registros por motivos diversos. A ausência de quitação eleitoral na prestação de contas em campanhas eleitorais e desaprovação de contas de gestão pelo Tribunal de Contas dos Municípios. A maioria, 22 casos, são para o cargo de deputado estadual. No total, já foram deferidos 468 registros de candidatos e 15 demonstrativos de regularidade de atos partidários. Os famosos DRAPs, além de homologadas, 7 renúncias. Os juízes da Corte do TRE têm prazo até o dia 5 de agosto para julgar os demais processos de registro de candidaturas. Até lá, Renato, diariamente haverá sessão de julgamento, inclusive no sábado, dia 2 de agosto, e no domingo, dia 3. As sessões estão marcadas para começar às 14 horas. Nós vamos agora à agenda dos candidatos ao Governo do Estado para essa terça-feira, dia 29 de julho de 2014. O candidato Ailton Lopes, do PSOL, às 19 horas, tem uma plenária na sede do PSOL. O Camilo Santana, do PT, às 10 horas, terá reuniões internas. Às 19 horas, participa da inauguração do Comitê Central, que fica na Avenida Sebastião de Abreu, 180, no Parque do Cocó. Eliane Novaes, do PSB, já está na rua às 7 horas, já panfletando na entrada dos alunos da Universidade Federal do Ceará. Às 14 horas, reunião do sindicato dos professores municipais de Maraguap. E às 18 horas, faz a panfletagem na entrada dos alunos do Estado FIC via Corpus. E o Nisso Oliveira, do PNDB, pela manhã, terá reunião com prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e geranças políticas do Estado do Ceará. E à tarde, reunião estratégica com coordenação de campanha e gravação de programa eleitoral. São essas informações, 7 horas e 22 minutos. Você continua com o Renato Abreu, Jornal da Clube. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando o ponto Brasil com a notícia. Renato Abreu.